Tenta na pica, 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 tent Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, oаг mim são os vocês um with. Pem de quadro, vem de quadro, vem de quadro. Pem de quadro, vem de quadro, vem de quadro. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás, passo 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 com o rosto Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás, passo 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 com o rosto Toma vira, toma vira, toma vira, toma vira, toma vira, toma vira Bota, não bota, bota, não bota... Ah, eu sou a Valha, você se sá, burra, essa batidinha tá um soco pro computador, hein, O que é que bichos é a internet? Ela não pode ver os amigos Do coroar, do coroar Ela quer sarrar, ela quer f***** Ela quer s*****, ela quer f***** Ela quer s*****, ela quer f***** Ela quer s*****, ela quer f***** Toma as tomas tu, toma as tomas tu Toma ela, toma ela Homem do que é sua putaria Como tipo um top que mudou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu já ladejou meu pau Perlembrar nosso ensino fundamental A preliminar vai gozar Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça A preliminar vai gozar Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Língua, língua, linguadinha, que tua perereca chora Sorriso da linguadinha, que tua perereca chora É língua, linguadinha, que tua perereca chora Torugo da linguadinha, que tua perereca chora Lala ia ia Pai, pai, painé, seno painé Ela tá louca de bala, tá louca de lança Ela vem nos fregues Ela tá louca de bala, tá louca de lança Ela vem nos fregues Desce no pau xereca Desce no pau xereca Desce no pau xereca Vem fazendo a sacanagem Esse é o baile dos prazeres Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou Senta no meu pau torto Senta no meu pau torto Senta, 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 senta Senta, 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 senta Sentas, senta, senta Sentas, sentas, sentas Sentas, sentas, sentas Centas, sentas, sentas Mocamolina é muito buro Desce o que te pegou Quente o que te pegou Quente o que te pegou Eu também Quente o que te pegou Muita dificuldade que eu tô no seu bairro tá quase o limpiado O mulher que é o bicho, o lançamento é um bolimento, não te enrou, não te enrou Pode estar na litora, então é que ele é Senta na pica Senta na pica Senta na pica Senta na pica Uma sequência de tapa na cara Uma sequência de tapa na bunda Senta na pica Vai fazendo o teste Senta na pica Vai fazendo o teste Se for promovida Com o Papa Churuba Uma sequência de tapa na cara Uma sequência de tapa na bunda Senta na pica Vai fazendo o teste Se for promovida Tu vai pra Churuba Senta na pica 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 É hoje que tu vai ver É hoje que tu vai ver É hoje que tu vai ver Que meu pau é o meiota Tenta na pica Tenta na pica torta Meu pau é o melhor 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 Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa A tropa do Escondidinho fez sua filha vira puta A tropa dos Trazeres fez sua filha vira puta A tropa do Giló fez sua filha vira puta A tropa do Gordão fez sua filha vira puta A tropa do Joaquim fez sua filha vira puta A tropa do Coroado fez sua filha vira puta A tropa do San Camaro fez tua filha vira fruta Quero fuder a noite inteira, quero fuder a noite inteira Deixa eu sentar na tua piroca, bate com a língua na cabeça Hoje eu volando pra ele dentro, cê esfregando a minha boceta Pode me levar pra sua treta, aqui eu tenho que tu se amar Basta tocar na minha xota e bate com a pica na minha cara Basta tocar na minha xota e bate com a pica na minha cara A sua danção tá liberada, tua novinha fica fleca Milhocada concentrada no pelo da querida Milhocada concentrada no pelo da querida Milhocada concentrada no pelo da querida Pega e tacar, me tacar, vai Pega e tacar, me tacar Música 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 Cala a boca, fecha os olhos pra me enxugar Música 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 E aí Hoje é dia de cachorrada Noite, noite das safadas Novinha, safadinha Vem, vem, vem fud, vem fud, vem fudendo a linha Vem, vem fud, vem fudendo a linha Novinha, o papo é rei Vem fudendo a linha Com a família descontrole Sozinha tu vai fudir Hoje eu só quero xota e mudar Vem novinha aqui da linha Hoje eu vou te tacar o peru Taca, 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 pica nessa capa Taca, 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 pica nessa novinha Só vai te deixar no grau, tu vai sentir muito prazer Fique, fique é dez, dez e dez é vinte Vem usar loló pra ficar naquele pique É muito bom, poder na onda É muito bom, poder na onda, fode vai É muito bom, poder na onda O moleque da linha tá foda, o moleque da linha tá brabo Come, tô, come, tô, chota, come, tô, chota Ainda deixa teu cu magoar O moleque da linha tá foda, vem novinha Eu não tô de brife, machupa peitinho Come, tô, chota, ainda enche tua boca de li Taca, 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 taca